Então nós vamos trabalhar agora a colocação pronominal. Na colocação pronominal, agora é praticamente a penúltima aula de colocação pronominal, você pensa. Então tá, colocação pronominal agora, vamos lá. A próclise é para gravar o nadir.com, você lembra disso? Então, próclise, nadir.com. Então, todas as vezes que você vê próclise, você vai gravar ali, Valdinei, nadir.com. Então, o que eu tenho? Olha lá, palavra negativa, advérbio, pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome relativo e conjunção. Isso aí que são as próclises. Essas próclises, elas aparecem na língua portuguesa e aparecem muito. É a regra geral da língua portuguesa de colocação pronominal, é próclise. Ou seja, a próclise prevalece sob qualquer regra. Aí eu vou falar sobre isso para você entender. Olha só, não me faça perder a confiança. Naquela cidade se fala alemão. Isso me deixou muito feliz. Quem nos explicará as regras? Foi meu amigo quem me convidou para a festa. Ela ficou muito feliz quando a apresentei ao meu primo. Vamos estabelecer critérios conforme lhe avisaram. Sabe o que eu tenho? Olha lá. Eu tenho palavra negativa, né? Palavra negativa de cara atrai o quê? A próclise, pronto. Palavra negativa atrai próclise. Naquela cidade, ali atrai próclise. Porque eu tenho um adverbo de lugar naquela cidade, né? Na verdade, uma adjunta adverbial de lugar ali. Isso me deixa feliz. Aí eu tenho ali um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo atrai o quê? Próclise. Quem nos explicará as regras? É um pronome interrogativo. Atrai próclise, tá? Os pronomes interrogativos indefinidos atraem próclise. Foi meu amigo quem me convidou para a festa. Foi meu amigo o qual me convidou para a festa. O pronome relativo atrai próclise também. Ou seja, você tem próclise no pronome relativo. O pronome relativo estabelece relação com o termo anterior. É quando você pega e ilusa o qual, a qual e tudo mais para retomar termos. Vamos para frente. Ela ficou muito feliz quando apresentei. Você está vendo que aqui eu tenho um quando. Esse quando dá uma ideia de oração subordinada adverbial temporal. Tá certo? Então, você tem ali, ficou e apresentei. Você tem oração subordinada adverbial temporal. Quando você tem o com, é de conjunção. Conjunção atrai próclise. Vamos estabelecer critérios conforme lhe avisaram. Então, o conforme é também uma ideia de conjunção conformativa. Por que eu estou te dando essa aula? Porque isso aqui cai. Isso aqui nos concursos cai. Eu não sou trouxa. Eu não sou.